A CIDADE NO BRASIL ые E A CIDADE NO BRASIL Melhor Essa palanca, двух ela Relaxar bebendo a limonada Te pôr tudo na pia ou na escada Eu não lembro quem é você Só lendo das suas luzes Brilho na minha barra de rosé Você me chama de bebê Você é minha mesmo sem saber Sua manja que me conhece Um inimigo na sua luz Um inimigo na sua luz Vendo em uma canda Só tem uma banda Seja a cabeça Levanta, deixa bater Deixa a energia do som Um inimigo na sua De equality Um inimigo restou Um um inimigo restou Um inimigo restou Um inimigo restou 3 Sí Não Tá com um plantinho Mas o Deus é pai, eu sou fio Se você quer ver Tá jogando Que bonito Que bom A reina tá...